Música Muito boa noite a todos vocês. Mas eu queria abordar com vocês hoje um tema nada mais nada menos que espetacular. E eu espero partilhar esse sentimento com vocês e que vocês concordem comigo até o fim do shiur, meus queridos. Lá vamos nós. O assunto de hoje tem a ver com professores, rabanim, líderes, pais, avós e na verdade com qualquer pessoa. Por quê? Nós falamos antes da leitura do Shema Yisrael todos os dias, Lishmoa, Lilmod Ulamed. Deus, me dá o mérito, por favor, Hashem. Lishmoa de escutar, Lilmod estudar e Lelamed ensinar. E aí como assim ensinar? Todo mundo faz essa tefilah. Mas, peraí, um Rav, quando ele reza isso, ok, porque ele ensina, um professor porque ele ensina. Mas, e o resto das pessoas? Por que todo mundo tem que fazer essa tefilah que Hashem me deu o mérito de escutar a Torá, aprender e ensinar? Dizem nossos sábios porque, no fundo, todo mundo é um professor. Cada um tem alunos, mesmo que não na escola. A gente tem pessoas na nossa casa, nós temos vizinhos. E, no fundo, nós aprendemos de nós mesmos. Lishmoa, Lilmod Ulamed, Ulamed ensinar, Ken Lelamed. Todo mundo ensina alguém. Eu queria partilhar para vocês uma mensagem que é o Shur de hoje. Uma mensagem sobre um único assunto específico à nossa geração. É o seguinte. Em Parashat Shoftima, a Torá nos conta que o rei, no povo judeu, o rei tem uma lei peculiar. Que nenhum outro povo tem. O rei, o rei Eudi, o que ele precisa fazer? Ele precisa andar com um Sefer Torá e deixar um Sefer Torá no palácio dele. Ou seja, cada rei e rei, desde David Améler em diante, o rei Eudi, ele precisa ter um Sefer Torá guardado no palácio e mais um Sefer Torá que ele levava aonde ele ia. Como assim? Qualquer lugar que ele ia, ele ia falar com o presidente dos Estados Unidos? Deus, ele leva o Sefer Torá. Presidente da França, ele leva o Sefer Torá. Presidente do Brasil, ele vai levar o Sefer Torá para sempre lembrar que ele está com o Sefer Torá. E o que ele representa e o que ele tem que seguir. Mas espera aí, pessoal, por que dois Sefer Torá? Por que a Torá não conta para a gente e não pede para um rei um Sefer Torá somente? Deixa um no palácio. Por que precisa trazer um e levar um outro com ele, que tenha um só que leve com ele? Por que precisam ter dois Sefer Torá? Viu uma vez uma resposta bárbara. A resposta é a seguinte. O Sefer Torá que está no palácio dele, em Washington, na Casa Branca, ou em Israel, aonde o rei estiver, esse Sefer Torá é o Sefer Torá que representa nossas tradições milenares que vieram desde Moshe Rabino. Porém, o Sefer Torá que ele leva, quando ele vai falar com pessoas, quando ele vai falar com o povo, esse Sefer Torá, ele tem algo ímpar. É o Sefer Torá que ele vai conversar com aquela geração. Óbvio que é o mesmo Sefer Torá. Óbvio que é um Sefer Torá, ele não muda, é um crime mudar um Sefer Torá. Mas o linguajar com o qual o rei tem que falar com as pessoas em cada geração muda. Então, ele leva o Sefer Torá para falar, olha, tem um Sefer Torá lá que está no palácio. Esse Sefer Torá foi sempre o mesmo, as leis são as mesmas. Agora, Habib, quando você vai ao encontro das pessoas, lembra que você está levando um outro Sefer Torá. Que as leis, óbvio, não mudam, mas esse novo Sefer Torá que você está levando com você, que você próprio escreveu, para cada lugar onde você vai, é para lembrar que cada geração tem um trato diferente. Cada geração tem um linguajar diferente. Portanto, você, rei, fale com eles de forma diferente. Pessoal, olhem que mensagem top. Inclusive, o Talmud, muitas vezes, para quem não sabe, fica em dúvidas. A gente acha, hoje em dia, que ter alguma dúvida e não saber responder é uma vergonha. Agumará, muitas vezes, fala teico. Aborda uma questão, será que a gente fala X ou Y, direito ou esquerda, pode ou não pode, branco ou preto? Agumará fala não sei. E o linguajar que Agumará usa muitas vezes para abordar esse não sei é teico. Taf, yut, kuf, va. Teico? A palavra teico não existe no vocabulário. O que quer dizer teico? Teico é um acrônimo, a palavra, pessoal, o seguinte. Taf, yud, kuf, va. Tishbi, yetarets, yud, kuf. Kuxiot ve abayot. Teico quer dizer Eliau anavi, tishbi. Yetarets vai responder kuxiot as dúvidas e os dilemas que o Talmud, que Agumará não respondeu. Uma vez eu vi por que que justo Eliau anavi que é a resposta de todos os teicos? Por que que Eliau a tishbi, Eliau anavi que é a mesma pessoa? Ele que vai responder todas as dúvidas que as pessoas sempre tiveram na Agumará e não foram respondidas até hoje, não foram sanadas até hoje. Porque olhem que interessante, Eliau anavi é o único ser que viveu, vive e viverá. Eliau anavi era uma pessoa, profeta, depois, a gente sabe que hoje em dia em todos os brit milás que tem, Eliau anavi vem. Ou seja, Eliau anavi viveu e vive em todas as gerações. Então quem vai responder as dúvidas? Eliau anavi, porque Eliau anavi é aquele que vem em todas as gerações e vai estar vivo na hora que as respostas dos dilemas vão ser entregues a gente. Então ele vai ser uma pessoa que vai saber como lidar, como tratar, como falar com cada um de nós. Por isso, olhem que bomba! Justo Eliau anavi é a pessoa que vai responder os dilemas que o Talmud teve por milhares de anos sem resposta. Ou seja, a gente começa a ver, pessoal, que tem que saber conversar com aquela geração do jeito daquela geração. Eu queria fazer uma pergunta para vocês agora. Qual é o linguajar da nossa geração? Já que é tão importante saber falar esse linguajar, como a gente aprendeu do rei e de Eliau anavi. Qual é o linguajar da nossa geração? Qual é o desafio que a nossa geração, em especial, é peculiar à nossa geração? Que desafio que existe, pessoal? Eu queria falar para vocês o que eu acho. Qual foi o primeiro dos homens? Aquele responsável por eu e vocês estarmos aqui agora escutando esse shiur. É isso mesmo. Agora você está escutando esse shiur. Nós somos ta-ta-ta-ta-ranetos de quem? Nada mais, nada menos do que Avraham Avinu. Uau! Ele começou com tudo isso. Ele colocou aquela pedra fundamental do povo Yudi. O crédito todo vai a ele. A pergunta é, e por que Hashem escolheu Avraham Avinu? E dele saiu um povo. Ele foi o primeiro. O que Hashem viu nele? Tenho certeza que muitos de vocês agora estão pensando no chesed, na bondade. É verdade, Avraham Avinu fez muita bondade. Mas a Torá nos diz taxativamente que não foi por isso que Hashem escolheu Avraham Avinu. Olhem só que legal. Em Parashat Vayirá está escrito o seguinte. Eu vou ler para vocês poucas palavras. Eu preciso ler. Leman, diz o Passuk, Avraham Avinu, sabe por que eu, Hashem dizendo, te escolhi. Leman asheri tzavet banav, porque eu sei que você vai conduzir os seus filhos. Vet beto acharav, e toda a sua própria próxima descendência. Veshamrudere Hashem. E eles vão cumprir as minhas palavras, já estão me dizendo. Ou seja, por que Hashem escolheu Avraham Avinu? Obvio que ele fez receb. Óbvio que ele é uma pessoa que cumpria as mitzvot. Mas por que Hashem escolheu Avraham Avinu? Não porque ele era. Mas porque ele transmitiu, e se preocupou em transmitir para Yitzhak, para Yaakov, doze tribos, até você, aqui, hoje. Mas por que isso é tão importante? Por que isso é mais importante do que o resto de Avraham Avinu? Eu acho que é óbvio, meus queridos, a resposta. Tentem imaginar, cada um de nós já foi uma vez no acampamento, numa marrané, e aí teve aquela gincana e um revezamento 4x4. Ou nas Olimpíadas, quem preferir. Revezamento 4x4, vamos lá. Vamos dizer, uma corrida 4x4, uma natação 4x4, qualquer coisa. Se a gente pegar uma corrida, por exemplo, 4x4, e pegar um, dois, três corredores tops, três Usian Boats, só que o quarto corredor, ele é o Mr. Tartaruga, ele é muito devagar. E tem um outro time que tem corredores bons, nenhum Usian Bolt, mas quatro bons. Quem vai ganhar a medalha de ouro da gincana na Mahané, nas Olimpíadas, na vida? Aquele que tiver um conjunto de quatro bons, mesmo que não são três ótimos, porque o quarto também precisa ser bom. Se o quarto for um Tartaruga, a gente não vai ganhar. Nós somos o quarto corredor. Nós somos aqueles que Avraham, Tzchá, Kiyakov, Moshe, Haron, David Améler, carregaram a bandeira, fizeram o revezamento. Se nós não formos bons corredores, não vamos chegar lá do jeito que Hashem quis. Hashem precisa da gente. Por isso que Hashem falou, olha, eu vou escolher Avraham Avinu, porque se Avraham Avinu for ótimo, ele for o primeiro corredor, Tzchá for o segundo, mas não tem um terceiro e um quarto, o que adianta tudo isso? Hashem falou, eu escolhi Avraham Avinu, por quê? Porque ele se preocupou com o Rinur, com a educação, com a continuidade do povo Yudi. Qual é o segredo para a continuidade do povo Yudi que chegou até agora e nós somos aquele quarto indivíduo do revezamento, quatro por quatro. Quatro por quatro. Qual é o segredo para terminar essa continuidade com medalha de ouro? Eu vou contar para vocês um passuk e um personagem. Havia umas mulheres, dentre muitas na Torá, que ficaram muito famosas. São chamadas as filhas de um senhor Tzlovhad. Em hebraico, Benot Tzlovhad. Benot Tzlovhad, essas filhas de Tzlovhad, que eram descendentes da tribo de Menaché, o pai dela, Tzlovhad, não tinha nenhum filho. E a herança da terra, do território, do povo de Israel, vinha conforme os homens. Então, se já que ele não tinha nenhum filho, esse senhor Tzlovhad não ia ter uma porção na terra de Israel. E as filhas falaram, uau, a gente também quer ter uma porção. Então, elas falaram para Moshe Rabbeiro se podiam abrir uma concessão, abrir uma exceção, que mesmo que elas eram mulheres, que elas iam receber uma porção na terra de Israel. Aí, Hashem falou, claro, claro que vocês podem. E Moshe Rabbeiro respondeu para elas, já que vocês pediram, Hashem deixou uma exceção. essas mulheres, depois de um tempo, tinham que casar. E aí, elas ficaram com uma questão. Se a gente casar com pessoas de outras tribos, já que o terreno vai pertencer sempre a tribo conforme o homem, então a gente vai perder a posse desses terrenos. Será que agora, quando a gente quiser casar no futuro, nossos filhos e netos, eles vão poder casar com pessoas de outras tribos ou só com pessoas das nossas tribos? Então, Hashem falou, vocês podem casar com quem vocês quiserem. Agora, olhem só como o Passuco frasea isso e tem uma mensagem brilhante nesse Passuco referente à continuidade, que é o que a gente está falando hoje. Está escrito no Passuco o seguinte, Moshe Rabbeiro perguntaram as filhas de Slofrat, a gente pode casar com homens de outras tribos ou não? Que eu mencionei para vocês anteriormente, só que agora eu vou ler no Passuco. Hashem respondeu o que pode, mas em quais palavras Hashem respondeu? Disse Hashem o seguinte, Zé Adavar Asher Tzivá, Hashem. Foi isso que Hashem ordenou. Lembrem disso. Latov benerim tiê na lenashim. Quem vocês quiserem pode casar. Não precisa ser da mesma tribo. De jeito nenhum. Só que vocês têm a escolha. Ok. Porém, o mesmo Passuco termina da seguinte forma, Ah, however, porém, le mate avihem tiê na lenashim. Mas, case com pessoas das tribos de vocês. Como assim? O Passuco no começo falou, a gente pode casar com quem a gente quiser. O Passuco no fim fala, Ah, mas porém, case com pessoas das tribos de vocês para que os territórios não permeiem, não transitem para outras tribos. Peraí, Hashem, eu fiquei duvidoso. Eu posso escolher com quem eu vou casar ou o fim do Passuco me limita a casar somente com pessoas da minha tribo. Agumara, no tratado de Baba Batra, na página 120A, faz essa questão, que parece ter uma contradição no Passuco. Diz Agumara o seguinte, o começo do Passuco é a lei. Casa com quem você quer. O fim do Passuco que falou, mas case com pessoas da sua tribo, filhas de Estrofrat, descendentes de Menaché, é somente um conselho. Quer dizer, a lei é casa com quem você quer, mas um conselho meu para você, Hashem, dizendo, casa com pessoas da tua tribo para que os territórios não mutem de uma tribo para outra. Os territórios de Israel que vocês ganharam. O único problema que tem é que eu mencionei para vocês quando eu li o Passuco até falei num tom um pouco mais alto. o Passuco diz Isso foi que Hashem ordenou. Então se Hashem ordenou, não pode ser um conselho. Hashem ordenou, casa com quem vocês querem, mas casa com pessoas da tribo de vocês. Se é uma ordem, como que o Talmud diz que isso é um conselho? Uma ordem não é um conselho. Um conselho é uma sugestão. Uma ordem é algo imperativo. Você precisa fazer isso. A gente precisa casar com quem a gente, com pessoas da nossa tribo ou a gente pode? Fiquei confuso. Diz Rav Schwab o seguinte, lembremos da história. As mulheres da tribo de Tzlofhad elas pediram para ganhar por favor Hashem uma porção na terra de Israel. E agora elas vieram fazer uma questão que elas queriam escutar o conselho de Hashem como se conduzir. A gente pode casar com pessoas de outras tribos ou não. Hashem deu uma sugestão. Por que que Deus usou o passuco? No passuco as palavras Tzivah ordem. A gente perguntou se é uma sugestão não pode ser uma ordem. Diz Rav Shimon Schwab algo maravilhoso, algo brilhante. Quem quer escutar o conselho de alguém ele vê isso como uma ordem. Se eu estou indo para alguém que eu admiro eu estou pedindo um conselho para ele o conselho dele para mim vai entrar como uma ordem. Uau! É isso que é Renu até o conselho de Hashem se transformar numa ordem. Não as leis de Hashem coisas que são menos do que isso até dicas de Hashem até sugestões de Hashem se transformar numa ordem. Um pai um professor um avô uma mãe que tem súditos assim uau! Certeza que ele vai passar isso para as próximas gerações. Agora a pergunta é como que faz isso? E qual a receita para isso? A receita para isso pessoal tentem imaginar alguém que está andando onze horas da noite meia noite ele está andando de carro na rua e aí de repente ele vê que não tem ninguém olhando e não tem uma câmera dando multa de semáforo e o sinal está vermelho. Ele vai passar o sinal ou não? Depende. Se ele ver as leis de trânsito como algo importante como um bom conselho ele independente da hora que for ele vai cuidar delas. Agora se as leis de trânsito são somente algo que eu estou preocupado com amarelinho com CT com a multa então se não tiver ninguém olhando por que não cruzar o farol vermelho? Como criar pessoas que gostam das leis não no caso de trânsito sem desmerecer mas das leis da Torá porque independente da hora independente de onde estiver independente de quem esteja olhando ou não eu gosto da lei é um conselho e um conselho eu vou ver como um tzivu e uma ordem de Hashem nós mencionamos antes no começo que o rei e ele aonavi o rei carregavam o Sepertorah e ele aonavi ele tinha a linguagem da geração para poder saber falar com uma geração porque cada geração requer um tato diferente então qual que é a linguagem da nossa geração século 21 eu procurei um pouquinho eu pensei um pouquinho e com experiência não se discute Baruch Hashem eu estou em escola e com jovens meio jovens e menos jovens já há um bom tempo e eu acho que eu posso falar alguma coisa com convicção para vocês eu vim numa empresa comprovem comigo tem uma empresa chamada PwC PwC é uma empresa inglesa e ela fez uma medição financeira no Brasil no ano de 2021 o Brasil vai ter um mercado de entretenimento que vai ter um valor de 43 e 3 ponto 7 bilhões de dólares repito um número estatística no Brasil do jeito que as coisas vão indo e crescendo em entretenimento o projetado para em 2021 dobrando a esquina no Brasil só no Brasil 43.7 bilhões de dólares eu fiquei pensando comigo mesmo uau como que cresce tanto o que a gente pode aprender disso o Yodin tem que aprender de tudo tem aqui uma lição importante se tem 43.7 bilhões de dólares de entretenimento rodando só no Brasil é porque tem gente que paga por isso nós porque nós fazemos parte da sociedade antigamente a cozinha da casa da pessoa ela era mais um cômodo como qualquer outro hoje em dia em muitos lugares a cozinha já virou um lugar principal talvez até mais do que a sala não é difícil de ter hoje em dia cozinha gourmet a pessoa tem uma casa de veraneio ela tem que ter no pátio no terraço da casa dele na varanda da casa dele tem que ter lá um forno a lenha uma churrasqueira é o entretenimento hoje talvez virou um dos locais principais outro dia eu estava vendo um colega falando que olha eu estou em forma e alguém falou para ele olhando para ele está com a barriguinha já saliente e ele falou não se preocupa bola também é uma das formas não deixa de estar em forma mas hoje em dia fechando parênteses meus queridos a gente tem o entretenimento a cozinha gourmet faca gourmet fogão gourmet gourmet é uma indústria por si só o entretenimento fala alto quantos restaurantes nós temos cada vez mais abrindo no mundo por quê porque nós somos consumidores queremos cada vez mais prazeres entretenimento é um sinônimo de prazer a linguagem do século 21 o homem no século 21 a mulher no século 21 e eu de ou não porque nós somos seres humanos corremos atrás de prazer na época do antigamente não muito longe 1900 nós tivemos na história personagens interessantes Gandhi tinha valores Gandhi jejuou dias e dias até chegar a raspar em perder a vida por algum ideal por algum valor se a gente contar isso hoje pros nossos filhos alunos netos conhecidos ou pra nós mesmos porque nós somos alunos de nós mesmos também eles vão falar ok interessante next vai pra frente os museus hoje em dia chamam muito menos atenção do que antigamente os líderes aquelas pessoas que deram a vida por algo coisas interessantes talvez levantar uma sobrancelha ou duas mas não há um impacto hoje não conversa tanto com a nossa geração porque meus queridos o que conversa tanto com a nossa geração é um like dá um like dá um prazer like de verdade gostar é isso mesmo você gostou o filme estava bom como foi a janta a pessoa vai no hotel de Pesach mais pela comida do que pelo hotel a nossa geração é um fato é uma geração que procura prazeres seja isso bom ou não indiferente é uma realidade que nós vivemos se eu conheço a geração eu consigo falar o linguajar da geração igual ele é o navi igual o rei mencionado anteriormente para que eu tenha o tzivu de Hashem como a gente mencionou sobre as filhas de Tzlovhad um conselho como uma ordem de Hashem primeiro eu preciso saber como falar com a geração porque Avram Avino não foi escolhido por ser Avram Avino pela continuidade que ele se preocupou com ela para que haja uma continuidade eu preciso saber conversar com a geração que eu estou vivo hoje com a qual eu me deparo hoje mesmo comigo mesmo eu preciso me conhecer eu sou uma pessoa que procura prazeres o Messilat Echarim que é um dos livros Mor de ética judaica escrito por Rav Moshe Chaim Lutzato escreve que o homem veio para o mundo para curtir quem? no caso Hashem os prazeres corretos mas já disse Rav Moshe Chaim Lutzato o homem não veio para o mundo para sofrer não para ser mártir ainda mais na geração de hoje nós procuramos prazeres gostaria de sugerir para vocês que o linguajar de conversa conosco inclusive com outros tem que ser de prazeres o mundo do temor da Zaveroth não conversa muito hoje em dia existe é importante saber mas não é isso que conversa com as pessoas como que se combate pessoal prazeres eu vou contar para vocês uma história a gente muitas vezes acha que se combate prazeres mostrando o quanto é grave fazer a Veró é importante saber isso mas olhem só como os nossos godolimos nossos gigantes que estudavam Torá e quem estuda Torá tem tudo porque a Torá também entende a pessoa e faz a pessoa entender os outros entender a si mesmo entender a Shem o Razonish o Razonish uma vez uma pessoa chegou para o Razonish um Rav trouxe um aluno falou Rav sabe o que? falando para o Razonish dizendo ao Razonish eu preciso conversar com o senhor ele marcou um appointment com o Razonish chegou lá falou Rav esse meu aluno que eu vou trazer para o senhor ele não sei o que ele tem ele está saindo com pessoas que não seguem o caminho da Torá ele não está mais estudando direito na Shivah óbvio está seguindo um outro caminho queria que o senhor conversasse com ele Razonish fala claro traz o menino ele trouxe esse menino esse barulho e Shivah conversou o Razonish com esse menino e o professor o Rav ficou no canto escutando no cantinho para não atrapalhar e o Razonish conversa com esse menino um pouquinho de Torá sobre a vida bate-papo e fala para o menino olha gostei de te conhecer volta outra vez para a gente conversar de novo o menino falou claro conversar com o gigante da geração o Razonish claro que eu volto na saída o menino saiu e o Rav que trouxe o menino ficou sozinho com o Razonish falou para ele Rav eu estava lá perto e eu consegui escutar a conversa do senhor um pouquinho de relance e eu vi que o senhor não falou nada sobre as más influências que foi sobre o assunto que eu pedi para o senhor o menino está saindo com pessoas não boas por isso que ele está fora do caminho da Torá Razonish falou eu escutei perfeitamente o que você tinha me falado então disse esse Rav com todo respeito para o Razonish e por que o senhor nem mencionou isso olhem que gênio disse o Razonish por quê? porque eu vi que esse menino estava com prazer de zero a dez em Torá um ou zero como que eu posso tirar o único prazer dele que são os amigos sem sequer dar outro prazer em troca por isso disse o Razonish para esse Rav que eu pedi para esse seu aluno voltar aqui mais vezes a gente vai conversar um pouco mais estudar junto eu quero tentar transmitir a doçura da Torá para ele e aí sim eu posso pedir para ele largar os amigos que não fazem bem para ele porque o Razonish entendeu que nós só podemos combater prazeres não bons através de substituir eles por prazeres melhores por valores bons que gênio ou seja meus queridos a linguagem da nossa geração é a busca de um like de um prazer se é assim então nós precisamos combater isso não com broncas não com temor mas com amor através de mostrar o prazer que é ser um eu de o prazer que é a Torá esse é o único linguajar que funciona no século 21 não só com as pessoas que moram na nossa casa mas para quem se conhece de verdade mesmo cada um consigo mesmo é isso mesmo nós mesmos é isso mesmo eles até contam que uma vez tinha um professor na Yeshiva ele queria mostrar para os alunos quanto importante é a Torá quanto que a Torá é importante esse professor chegou para os alunos e falou qual é a coisa mais importante no mundo ele queria deixar os alunos responderem um dos alunos de 12 anos de idade com aquela pureza falou o Tchulent ou para os Faradim ou Hamim ele falou assim como assim você está fazendo brincadeira da minha pergunta o menino falou não Rav eu estou sendo super sincero o senhor perguntou qual a coisa mais importante do mundo eu respondi que é o Tchulent aí o Rav pergunta para o menino Habibi e por que você está me falando isso da onde você tirou essa conclusão Habibi disse o menino pro Rav da onde porque quando chega o Tchulent na minha casa meu pai se transforma às vezes ele está cansado está dormindo na hora do Tchulent está tudo funcionando os olhos estão abertos os ouvidos estão abertos ele parece outra pessoa ele mergulha dentro do prato esse é o momento mais precioso para ele então eu entendi que a coisa mais importante do mundo é o Tchulent não é correto naquele momento o Rav teve que concordar com o menino por alguma razão nós temos algo que eu gostaria de chamar assim eu nunca vi isso escrito na psicologia mas eu gostaria de conversar com vocês sobre isso algo que eu chamo de teoria da associação eu vou exemplificar para vocês com uma história verídica estava conversando com um menino uma vez a gente estava lendo um Rashi no Humash e aí na palavra no Rashi aparecia a palavra Darash é a seguinte palavra Darash em hebraico aí eu falei para o menino o que quer dizer essa palavra o menino falou Rav eu não sei aí eu falei olha eu não gosto de dar as respostas eu prefiro que você descubra a resposta que está dentro de você mas Rav eu não sei a tradução eu não sei hebraico eu falei calma talvez você saiba vamos pensar junto que palavra parecida associação tem com a palavra Darash o menino pensou uau Rav eu sei Drashah falei isso mesmo Drashah Drashah é o discurso que o Rav dá na sinagoga ele dá uma Drashah no shabat em momentos separados diferentes então eu falei para o menino isso mesmo então o que quer dizer Habib a palavra Darash no Rashi o menino virou para mim e falou o seguinte se Darash é igual Drashah e Drashah quer dizer dormir sonolento então Darash quer dizer ser sonolento falei ops o menino falou para mim com a maior sinceridade do mundo mas Rav a Drashah não é aquele momento que a pessoa chega na sinagoga ele está cansado da semana no shabat e o Rabino começa a falar e todo mundo ou muitos abaixam a cabeça e dormem se Darash é igual Drashah e Drashah é descansar é dormir então Darash deve ser dormir é isso que eu chamo de teoria da associação curiosidade a palavra Darash quer dizer discursar não dormir mas olhem que interessante é a teoria da associação aquele pai aquele professor aquele Rav ou aquele Eudi consigo mesmo que consegue associar meus queridos a palavra Torá a palavra Mitzvot a palavra Shem com like com gostoso essa pessoa essa pessoa vai ser a pessoa mais feliz do mundo e certeza que ele vai estar trilhando o caminho de Avram Avino para ser a quarta pessoa do revezamento quatro por quatro a linguagem da nossa geração é prazer a sabedoria é transformar os conselhos de Hashem em ordens como isso através de associar as Mitzvot a Torá como um prazer procurar prazer nas Mitzvot lembrar são prazer e de fato mas a gente poderia se perguntar sério as Mitzvot são prazer mas vamos no português claro cair na real peraí quantas regras tem na Torá as regras podem ser prazeres eu queria fazer uma pequena ilustração para vocês quem já tocou violão ou guitarra sabe que aquelas seis cordas do violão vem embrulhadas num plástico de uma forma eles vêm de uma forma circular se eu pegar aquelas cordas novas tirar elas e começar a mexer nelas não vai sair som nem um quando que a corda emite um som se a pessoa souber tocar super agradável quando nós colocamos a corda no violão prendemos ela numa extremidade na outra apertamos afinamos a corda a corda fica cada vez mais esticada uau é aí que o som começa a sair e se a corda tiver afinada ou seja bem esticada o som sai melhor ainda limites são o que esticam a corda são o que esticam o nosso ser as nossas midot limites não são uma associação de coisa chata igual o violão na corda meus queridos acorda no violão melhor dizendo ela vem para fazer o violão tocar bem as mitzvot os limites que a Torá impõe meus queridos são única exclusivamente para o nosso bem a única agenda que a Shem tem dando as mitzvot para a gente dando a Torá para a gente é que nós sejamos melhores e mais felizes então porque não associar isso com a corda no violão uau quanto é gostoso quanto é delicioso quanto é de colocar um babador poder ser um iudi e cumprir as mitzvot a Torá foi dada para o nosso bem olhem o poder meus queridos da associação olhem o poder do amor olhem o poder do prazer a história verídica se passa em um menino que já agora não era mais menino já era um jovem um adolescente um adulto que morava em Bnei Brak num bairro religioso em Israel e se cansou um pouco de cumprir a religião acontece ele saiu de casa e foi morar na casa do tio em Tel Aviv esse menino vai para Tel Aviv morar na casa do tio que o tio era mais light cumpria menos Torá era menos religioso era mais o que o menino estava procurando na sua vida esse menino com 20 21 22 anos de idade morando na casa do tio fazendo a nova vida dele depois de um tempo esse menino fica noivo de uma moça que Hashem não está de acordo mesmo o tio quando vê isso fala uau e a continuidade do nosso povo o tio fica assustadíssimo fala olha até para para a minha pessoa que eu não sou religioso isso já é demais isso eu não posso tolerar e não posso aceitar isso sozinho você vai precisar comunicar isso aos seus pais o menino falou claro eu estou pronto eu estou tão decidido a casar com ela que eu estou pronto só que o menino falou o pai o tio melhor dizendo falou para o menino olha eu não vou deixar você conversar isso com os teus pais pelo telefone que vai ser uma notícia muito forte muito drástica eu acho que você tem que passar um shabat lá com eles de volta na sua casa antiga com seus pais em Bnei Brak o menino falou eu vou passar o shabat mas em duas condições no shabat eu vou fazer as duas coisas que eu sempre vim fazendo ultimamente usar meu iphone e fumar meu cigarrinho se meus pais aceitarem mesmo que isso não pode fazer no shabat eles me quiserem lá eu vou com o maior prazer do mundo um pai é sempre um pai uma mãe é sempre uma mãe eles amam o filho sempre igual que a Kadosh Baruch Hu ama todos nós sempre claro você é muito bem-vindo em casa filho esse menino vai para Bnei Brak vai passar o shabat e no shabat obviamente ele continua fazendo as atividades dele mexendo no celular fumando cigarro como se nada existisse e ele conta para os pais com quem ele pretende casar os pais escutam obviamente ficam com aquela cara azeda mais do que limão mas eles entendem o menino apesar de não concordar e o pai chega para o menino nasceu da shlishit no fim do shabat fala olha tem um shiur hoje em especial que o Rav Steiman vai dar Gadolador um dos gigantes da nossa geração Rav Leib Steiman eu gostaria que você viesse comigo o menino direto fala sim eu vou o pai surpreso chega um pouco mais rápido no Rav enquanto o menino vai se assentando no shiur e menciona para o Rav que esse é o filho dele que saiu do caminho da Torá Rav Steiman dá o shiur o pai o menino escuta um shiur com outras pessoas termina o shiur todo mundo está indo embora o pai apresenta o menino para o Rav Steiman que já tinha sido introduzido antes do shiur quem era o menino Rav Steiman vira para o menino e fala olha posso te fazer uma pergunta o menino fala claro com todo respeito mesmo que eu não cumpro mais Torá eu sei que o senhor é uma pessoa muito grande na Torá e no mundo diz Rav Steiman para o menino eu queria te fazer a seguinte pergunta faz quanto tempo você parou de cumprir shabat? o menino fala olha agora dois anos já e disse o pai para o menino o Rav Steiman para o menino para esse adulto já me conta uma coisa você pensou em algum momento em fazer teshuvah? o menino fala como assim Rav? ele falou nesses últimos dois anos você pensou em algum momento em fazer teshuvah? diz o menino para o Rav Steiman sim Rav eu pensei um minuto e deixa eu pensar quatro vezes o menino estava pensando por isso que eu disse deixa eu pensar quatro vezes em fazer teshuvah Rav Steiman faz mais uma pergunta para ele nessas quatro vezes duraram quanto tempo cada uma? e o menino fala só um minuto e o menino pensa e fala Rav mais ou menos dez minutos cada vez eu titubeei em fazer teshuvah durante quatro vezes em momentos diferentes nesses dois anos de voltar a cumprir shabat mas eu decidi não cumprir shabat Rav Steiman vira para ele e fala uau que impactante que impressionante no lugar que um bal teshuvah está nenhuma pessoa que cumpre torá consegue chegar porque o desafio do bal teshuvah é mudar algum hábito e melhorar é muito difícil isso então o mérito é muito maior 40 minutos de bal teshuvah em dois anos Rav Steiman para esse menino eu te invejo shabat shalom ele não foi para casa pensou pensou aquelas palavras fizeram um eco na cabeça dele e depois de um tempo não foi fácil não foi na hora demorou um pouquinho mas ele decidiu tomar um novo rumo na vida abandonar aquela menina e procurar uma menina que combinasse mais com ele agora prestem atenção e essa é a parte que para mim mais chamou a atenção da história ainda o pai depois de algumas semanas fala para o menino olha eu queria te fazer uma pergunta que não se cala que você foi para o Rav Steiman escutou as palavras dele isso te fez mudar uau Rav Steiman é um homem muito sábio com muita ajuda de Hashem isso não foi tão impactante para mim apesar que eu fiquei muito feliz o impacto para mim é porque quando eu te perguntei se você quer vir comigo no Rav Steiman e você não havia feito nada no Shabbat inteiro que condizia com o Shabbat você na hora falou eu don't like it eu vou por que você foi olhem só o poder queridos do linguajar prazer o poder do amor porque essa é a linguagem do nosso século disse o menino por que Abba porque quando eu estava aqui no Heider na escola enquanto pequeno ainda no Ibnei Brak eu lembro uma vez que Rav Steiman veio fazer uma prova para toda a nossa kitá para toda a nossa classe e quando ele veio fazer a prova ele fez uma pergunta para cada um quando chegou na minha vez ele fez uma pergunta e eu não soube responder ele fez uma segunda pergunta mais fácil e eu não soube responder uma terceira e por último uma quarta muito fácil e eu não soube responder na saída todo mundo saiu e ganhou uma bala eu fui o último a sair e quando eu saí Rav Steiman falou pra você um segundo uma duas três quatro balas e eu perguntei pra ele Rav mas por que todo mundo ganhou uma porque eu ganhei quatro foi porque a Torá recompensa o esforço é o esforço a resposta pertence a Shem o esforço é seu e eu vi que você se esforçou quatro vezes todo mundo se esforçou uma você merece quatro balas e eles uma esse menino falou por que? porque eu associei Rav Steiman com amor com prazer quando você pai me pediu pra ir no shiur do Rav Steiman eu não fui pelo shiur eu não fui pro Shmirat Shabbat porque não tinha nada a ver comigo eu fui pelo prazer pelo amor pela associação que a palavra Rav Steiman me trazia a cabeça esse é o poder magno de entender o linguajar da nossa geração e entender o nosso linguajar é isso mesmo quando Jacob ouvi Jacob e Esav a Shem falou eu acho que a gente pode explicar hoje se passou da seguinte forma as mãos a rigidez ser severo as mãos pertencem a Esav nós ainda mais no século 21 a única coisa que funciona é a cola aquela voz gostosa aquele incentivo aquele prazer só isso em Rinur mesmo com limites como a gente mencionou antes um não contradiz o outro qual é o dia acompanhem comigo mais importante do ano que dia é o dia você diria mais importante do ano vocês diriam certeza deve estar na nuvenzinha aqui do gibi da cabeça de cada um de vocês Yom Kippur Agmarah discute Hashem discute Hashem diz e tem uma forma da gente lembrar isso em Yom Kippur quando tem aliá subida na Torah seis pessoas precisam subir na Torah no Shabbat sete daqui aprendem uma alusão e uma dica para que a gente possa lembrar que o Shabbat sem desmerecer obviamente Yom Kippur ele é mais importante do que Yom Kippur o Shabbat é o dia top o Shabbat é o dia espetacular se o Shabbat é o dia espetacular meus queridos e é o mais importante do ano eu sempre imaginava imagino que tenho que me conectar com Hashem se Yom Kippur eu preciso disso Shabbat eu preciso mais ao cubo estar ligado com Hashem mas nas filó de Shabbat nós falamos algumas vezes que a gente possa ter onig prazer que é o shir de hoje de você Hashem por isso o Shabbat tem comidas gostosas tem uma atmosfera gostosa tem que ter um ambiente gostoso roupas legais roupas chiques tudo isso para que haja onig porque o dia mais importante do ano Hashem diz nele eu quero linguajar que conversa com você associe ele a prazer Shabbat associe a prazer porque se nós eu acho que essa é a dica associarmos Shabbat a prazer acabou eu vou querer cumprir Shabbat eu garanto Shabbat não só para os outros para mim mesmo também uma das chassiduyot muito famosas que houve século XIX o fundador dela é o Rav de Carlin eu vi isso no livro Netivot Shalom ele fala algo assustador para o bem diz ele o seguinte um Yehudi que cumpre todas as leis de Shabbat certeza bom mérito vai levar ele para o Gan Eden para o paraíso lá em cima depois de 120 anos bem-vindos mas acompanhe comigo pessoal agora quatro vidros se ele não tem Oneg Shabbat não teve prazer no Shabbat durante sua vida ele estará no Olam Abba igual um Safsal igual uma carteira sem prazer nenhum algo que não se impacta com nada vai estar no melhor lugar do mundo igual um Safsal igual uma mesa por quê? porque o prazer que nós treinarmos aqui nós vamos ter daqui 120 anos bem-vividos por quê? porque não dá para viver uma vida sem prazeres a nossa avó dar o nosso trabalho é procurar o prazer correto e a gente acabou de falar que o dia mais importante é o Shabbat e precisa ter prazer olhem só que uau não tenho nem palavras para isso estava pensando qual que é o lugar mais santo falamos do dia mais santo qual que é o lugar mais santo que existe no mundo mesmo hoje em dia atrás do Cotela Maravilha onde era o Betamigdash quando tinha o Betamigdash mais ainda o templo sagrado dentro do templo sagrado que é o local mais santo a gente já falou do dia mais santo agora vamos ver o local mais santo olhem só que bárbaro olhem que fenomenal o local mais santo meus queridos ele era o Betamigdash o Betamigdash tinha um Kwanim os Kwanim tinham o trabalho de fazer o que? trazer os sacrifícios tinha o povo Israel a maioria do povo a gente assistia a isso qual era a função dos Leveim no Betamigdash coloquem o babador o que eles faziam? tocavam música como assim? música? música dentro do Betamigdash? se não tiver escrito na Torá isso eu diria que é uma coisa fútil o lugar mais santo música sim diz Rav Hirsch sabe por quê? porque a música traz prazer eu quero que você e o Di associe não só o dia mais santo que é o Shabbat com Onik com prazer como o local mais santo também com prazer e a Torá toda tem que ser um prazer uma vez Rav Noach Weinberg o fundador do movimento de Tshuva no mundo inteiro eixa a Torá ele uma vez viu um dos seus discípulos que estava trilhando o mesmo caminho fazendo quiruva em outras pessoas aproximando outros eudim pra Torá falou pra ele o seguinte você sabe que Deus te ama? disse esse aluno do Rav Noach Weinberg pra ele sim Rav Rav Noach Weinberg era um homem muito calmo naquele momento bateu na mesa e falou pra ele as seguintes palavras em inglês e eu logo traduzo so get up and dance se você sabe quanto a Shem te ama levanta e dança isso mesmo Torá Joteme Torá Jotador é isso mesmo eu te adoro a Torá é isso mesmo se a gente tivesse tem que estar ciente quanto a Kadosh Baruch Hu é uma gente quanto a Torá é um prazer quanto o Ser em meu dia é um prazer levanta e dança é isso mesmo get up and dance na nossa fase final do Shur e com isso a gente termina não é por acaso eu acho que logo depois do Shema Yisrael Adonai Eloen Adonai Echad que é o hino nacional do nosso povo sempre foi e sempre será a primeira palavra em seguinte é quer dizer tenha prazer de Hashem é a primeira coisa que Hashem pede pra gente porque quem tem prazer do que faz vai querer fazer pra sempre da melhor forma possível essa é a linguagem da nossa geração entretenimento entretenimento prazeres a melhor forma de combater isso não é ir contra é descobrir qual o verdadeiro prazer enjoy life curta a vida sim curta a vida a vida verdadeira e associe que a vida verdadeira é Torah e com isso nós terminamos no Birkat Kwanim que é a Braha que a gente tem os Faradim diariamente e os Chagim os Ashkenazim nos Chagim os Kwanim dão Braha pro povo uma Braha que fala sobre fartura monetária sobre simpatia sobre paz uma Braha esplêndida quando a Shem falou pro povo e tá escrito isso no Sefer Torah abençoar pros Kwanim abençoarem o povo tá escrito assim vocês Kwanim vão dizer ao povo judeu amor laem diga a eles eu acho que a gente pode se aventurar dizer que Deus também é brasileiro com todo respeito a Shem tá falando se você quer abençoar alguém amor a tradução da palavra amor é diga a eles e etc gostaria de me aventurar dizendo que a Shem é brasileiro amor laem dê amor a eles amor amor isso mesmo amor em português a palavra amor em hebraico acho que quer dizer também amor em português amor laem pra eles aí sim vai ter laem vai ter pra eles que Bezat Hashem meus queridos a gente possa fazer Juz Avram Avino terminar o nosso revezamento quatro por quatro entender que a gente tem que saber falar com a geração primeiro entender a geração o linguajar da geração o linguajar da geração de hoje cada um de nós sem exceção são prazeres como se combate prazeres disse o Razonish eu não posso tirar o prazer de alguém sem dar outro prazer pra ele porque são sempre com prazeres o violão só toca com a corda esticada limites não são uma contradição de prazer e se nós sabemos que Hashem nos ama get up and dance levantemos e dancemos juntos que Bezat Hashem a gente tem uma vida com muitos prazeres verdadeiros enjoy life que a gente possa gostar da vida a vida verdadeira que a gente entenda isso e a gente possa transbordar isso pra outras pessoas uma ótima semana pra todos de muita brajá fartura e prazeres verdadeiros queridos tudo de bom a todos e muito boa noite e muito boa noite e muito boa noite e muito boa noite e muito boa noite